Sobre o gasoduto do centro-oeste de Minas, várias entidades empresariais e representantes da GASMIG se reuniram em Divinópolis. Em pauta estava a apresentação do cronograma de obras do gasoduto que vai abastecer diversas cidades aqui da região centro-oeste do estado. Na reunião, os representantes da GASMIG explicaram os detalhes do projeto de expansão da rede de gás natural. O encontro, que reuniu empresários, lideranças locais, sindicatos e entidades de vários municípios, partiu de um pedido da FIENG. O GASMIG está se tornando uma realidade para nós aqui na região e a gente tem acompanhado esse projeto desde o seu nascedor. Então é normal que a medida que o projeto avance, a gente estreita mais as nossas relações, os nossos diálogos, para saber tanto da condição da obra, do projeto, o seu termo, enfim, em função do tempo, assim como também sobre as questões da parte de comercialização, das empresas aqui interessadas a vir consumir esse gás. De acordo com a GASMIG, estão sendo investidos 800 milhões de reais na implantação do gasoduto na região centro-oeste. O projeto de distribuição de gás natural deve beneficiar pelo menos um milhão de pessoas. É um projeto extremamente importante, uma vez que vai fazer com que a malha de gasodutos que a GASMIG tem no estado cresça quase um quarto, mais de 20%, e ele vai trazer progresso para a região centro-oeste de Minas Gerais. O gás natural é um combustível energético extremamente prático, seguro, e ele permite o desenvolvimento de uma série de indústrias em função da existência e do oferecimento dele. A gente espera que com esse projeto a gente consiga trazer para Divinópolis e outras cidades aqui do centro-oeste mais desenvolvimento e mais riqueza para a população. As obras começaram em janeiro deste ano. O gasoduto vai sair da região metropolitana com 300 quilômetros de tubos, passando por seis cidades. Betim, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme, Itaúna e Divinópolis. A rede vai distribuir 230 mil metros cúbicos de gás por dia. De acordo com a GASMIG, o cronograma das obras segue em ritmo acelerado. Está rigorosamente no prazo e a ideia é que até o final do ano que vem a gente atenda todos os nossos objetivos e atenda Divinópolis, que é um dos objetivos desse gasoduto. Durante a reunião na FIENG, a GASMIG explicou que a instalação do gasoduto vai beneficiar várias cidades da região. Quando você tem alternativas de energia, é fundamental para o desenvolvimento de nossas empresas, principalmente da indústria. O principal é que hoje a gente tem noção do nosso cronograma, noção de quando esse gás realmente vai estar disponibilizado aqui para a nossa cidade. Empresários da região estão animados com a chegada do gasoduto e já indicaram para a GASMIG interesse em consumir o gás natural fornecido pela empresa. O gás para a indústria hoje é fantástico e principalmente referente a custo, né? Então, precisamos do gás aqui e rápido. Então, para a indústria é fundamental.